Portal Forrozão do Maneira Sucesso novo, semana dos teclados ao vivo, assim ó Em nome do meu pastor Timóteo Produções Meu pastor Leozinho do Piseiro Joga pra cima, assim ó Vamos curtir, beijar na boca E nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer E faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer E faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar pro pai Vai, vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Agradecer pra todos esse especial Meu pastor Carlinho, Lava Jato dos Amigos, hein? Vamos curtir, beijar na boca Olha aqui nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer E faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Hoje tu vai sentar no pai Vai, vai, vai Vai sentar no pai Vai, vai, vai Vai sentar no pai Portal Porrozão do Madeira Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela fala, fala e planta com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela fala, fala e planta com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela passa com a bunda no chão E quando ela quica com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sai com a bunda no chão E chão, e chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, e chão, 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 chão E chão, e chão A torcida do Flamengo Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela fala, fala e planta com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela fala, fala e planta com as amigas Olha o que ela fala, fala e planta com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão E chão, e chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, e chão, chão, chão Prepara, prepara a mavinha E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela quica com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão E chão, e chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, chão, chão A novinha e doitor, a galera do Bascão Batilho do Forró, é 10, 10, 10, 10, 10, 10 Papai, Flávio, Night Club, tranquila, tá? Portal Forrozão do Madeira Ah, papai, é mais um CD do Bascão do Forró CD Top Volume 2 Manacinha Bora, meu patrão, assiste Casa Rebelo, viu? Cara estourado Vem! Meu patrão, vitinho, me seclado, cara estourado Droga o bracinho e me vem E tá de shortinho, bem coladinho, tá de safado Bem coladinho, tá de shortinho, descadinho, tá de safado E tá de shortinho, bem coladinho, tá de safado Bem coladinho, tá de shortinho, bem caladinho Assim, ó Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar com seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Olha a polpa da bunda 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 Vai, joga Esse é estourado, negão Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar O Viniculio gravando tudo, negão E tá de shortinho, bem coladinho, tá de safado Bem coladinho, tá de shortinho, desesperadinho, tá de safado E tá de shortinho, bem coladinho, tá de safado Bem coladinho, tá de shortinho É assim, ó Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham que é vulgar Com seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda Olha a roupa, vem, negão E vem Joga assim, ó É sucesso, negão Eu patrão Wesley Santos, diretamente de um Maitá O cara é estourado, viu Joga assim, ó Portal Forrozão do Madeira Vamos lá, curtindo, hein Valência promocional dos 1023, vamos lá, você vai me curtir, hein Agradecendo toda a moçada que apoiou e apoia nós aí, hein O parceiro Mauro Simora De volta o Faianca, meu amigo Foquinha Começou o Domingo Sábio, Silmara, meu amigo Ojeques Vamos lá, moçada, hein Vamos lá Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Vamos lá, Gogi Eu sei, fingi que me esqueceu Mas eu sei, seu coração ainda é meu Esconde não, meu Eu vou te achar, meu Vou te falar aonde vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Vamos, Gogi Se eu sei, seu coração ainda é meu Esconde não, meu Esconde não, meu Se eu sei, seu coração ainda é meu Mas tu não vai conseguir Estou chegando aí, viu Estourado, viu Panha Sucesso novo Estourado, vem comendo assim Me puxa Estourado, e pucha Estourado, e dance E balance Eu preciso te dizer Que eu só quero fazer Um love com você Mas hoje, em busca do prazer Eu só quero fazer o love com você E só o love, só o love, só o love E só o love, só o love Eu quero fazer só o love, só o love Love com você, só o love O love com você Bora meu patrão Irineu dos teclados, velho, o cara é estourado Meu patrão lacraia, vem Meu patrão Marquinha do forró E eu preciso te dizer Que eu só quero fazer o love com você E mais dois, em busca do prazer Eu preciso te dizer Que eu só quero fazer o love com você Mas hoje, em busca do prazer Só quero fazer o love com você Mais chinho, mais chinho, mais chinho Mais chinho, bem mais chinho Pra galera curtir só o love Direto, meio de manicola É top, volume dois Meu patrão, ventinho de teclado Empresário, vilha Vem comigo assim, ó E só o love, só o love Eu quero fazer só o love, só o love Preciso te dizer Só o love, só o love Eu quero fazer só o love, só o love O love com você Arrocha assim que vem Trans e dance Tá no meu solinho show Arrocha assim Portal Corrosão do Madeira Vamos com o seu clima Alô minha amiga Adriana de Cidade E toda a comissiva Arrocha aí Arrocha aí Go Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Toda a delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Tua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara Eu deixa esse cara Eu largo minha mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Na cela da nossa paixão É bandido É bandido esse meu coração É eterno prisioneiro da paixão Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Que eu tô dando queixa de você Franção E o fim da satisfação da nossa relação Across a tuacia Condenados a viver Compartilhando prazer Nas pela da nossa paixão Ô, 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 ô Não quebra devagar Quero um regime fechado Com você, amor Ô, 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 ô Bastamos bagunçados em refénios de pecado Não quero advogado, quero um regime fechado com você amor Bastamos bagunçados em refénios de pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Portal Forrozão do Madeira Alô meu patrão, DJ Cabeção, banda Novo Lance, viu? Eu faço meu roteio, o cara é estourado, negão Essa é pra ti, assim, ó Segura minha patroa, vim, velho Essa é sua, assim, ó Vem, Vitinho, vem atrás É a flota com a mente que mexe com a mente E de quem tá presente Vai no avião e saliente E colocando esse jovem Ai, que mexe com a mente E de quem tá presente Vitinho, aquele espalhinho desse caralho com as meninas Vem, vem Vai com o bumbum, tã-tã Mexe o bumbum, tã-tã Vai com o bumbum, tã-tã, tã-tã Vem com o bumbum, tã-tã Mexe o bumbum, tã-tã Vem com o bumbum, tã-tã, tã-tã Olha meu patrão, vira Empresa da banda, partidão do forró, legal Meu patrão, Júnior Meu patrão, Adiel, Maio, cara é estourado, viu? Rasga! É a Flota com a mente que mexe com a mente E de quem tá presente O Benissimo gravando tudo Sua gravação em alta definição A mente E de quem tá presente Aquele espalhinho desse caralho Vitinho e carlovinha Vem com o bumbum, tã-tã Mexe o bumbum, tã-tã Novo vocalista da banda, partidão do forró Minha patroa, fauna Vem com o bumbum, tã-tã Mexe o bumbum, tã-tã Vitinho, vamos falar o trecho Tu pude aquela sonfonia bem retata E bota bem mais chino Vem com o bumbum, tã-tã Vem com o bumbum, tã-tã Vem com o bumbum, vai com o bumbum, tã-tã Vem com o bumbum, tã-tã, tã-tã Droga, abraça e me vem Vem assim É a Flota com a mente que mexe com a mente E de quem tá presente, a novinha é saliente Bora meu patrão ninho da comunidade de Lago Preto E de quem tá presente, a novinha é saliente Assim ó, vem pitureiro meu, patrão pitureiro estourado meu Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá, tatá Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá Vem, 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 vai Vem com o bumbum, vem com o bumbum Mexe o bumbum tatá, tatá Vem com o bumbum tatá, vem com o bumbum tatá Arregaça pitureiro É assim ó, o sucesso tá de volta CD Top, volume 2 Pagada curtir, alongada demais Portal Forrozão do Madeira